meu torcedor brasileiro preferido bem vindos a mais um vídeo vamos falar um pouquinho mais de futebol seleção brasileira Flamengo galera fica louca então rapaziada caso quiser ajudar o canal tem um piso na tela na descrição do vídeo não esquece de deixar o like, de compartilhar o vídeo comentar, é importante, valeu? ajuda aí muito obrigado a todos que ajudam o canal vamos lá rapaziada e o Vini Júnior hoje o Vini Júnior e o Paquetá o Vini Júnior participou de dois gols da seleção se eu não me engano um deles então, com aquele passe que ele deu para o Paquetá, é coisa de outro mundo que cavadinha mais linda o Paquetá é uma emenda acerta aquele gol mas aquela cavadinha do Vini para mim foi a mais bonita da Copa claro que também com o gol do Richardson não dá para dizer que não que golaço também brigou deu uma de foquinha e foi ganhou a bola tabelou e golaço 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 e aqui com o tabelou acho que foi o Vini Júnior o Vini Júnior fez o gol o Vini Júnior fez o gol lá que sobrou daquela jogadaça do moleque ali na lateral direita ali foi driblando tal na raça meio na garra meio também na habilidade não pode negar isso e foi outro golaço então o Brasil hoje foi muito bem e aí com a participação das crias do Flamengo na metade dele eu estava analisando o Vini Júnior nessa Copa na minha opinião não é puxar saco que não ele está sendo mais participativo que o Neymar o Vini Júnior você pode ver os gols do Brasil o Vini Júnior está sempre aí participando da jogada dando passe esse cara aí vai dar muita alegria para o Brasil ainda vai dar muita alegria ele que está com uma rixa com a Nike está brigando que a Nike rescindiu o contrato dele com a Nike não sei sabe lá qual que é o motivo correto a Nike está descontente com ele ele também está descontente com a Nike aí teve um lance aí de usar a última chuteira aí da Nike lançamento ele não quis usar então está nesse rolo mas com certeza tem gente aí por trás você acha que ele vai rescindir o contrato com a Nike tem outro bancano com certeza vai vir um Adidas aí alguém vem pode ter certeza que tem alguém vindo aí por trás alguém já financiando já ofereceu muita grana para ele só está tentando essa rescisão aí com certeza o cara vai até bancar a rescisão dele se tiver muita não sei como é que é o contrato desde os 13 anos com a Nike estranho mas isso aí cada um fala o que quer falando do Flamengo o empresário do Vitor Pereira fala sobre a negociação dele com o Flamengo aí ele lamentou tudo que aconteceu com o Corinthians ele entende a torcida do Corinthians que a torcida do Corinthians não merecia aquilo tal ele fala assim todo mundo ajudou e deu suporte ao Vitor afinal o Corinthians fez uma oferta louca para o Vitor ficar pelo suporte que os torcedores e a diretoria deram eles não merecem o que aconteceu agora cada pessoa tem seus motivos eu fui contra e fiquei triste sei que ele teve um problema com a família e decidiu sair o que aconteceu nem diretores e nem a torcida do Corinthians merece por outro lado ele fala assim mas você tem que ver o outro lado o Vitor é um profissional que quer trabalhar a diretoria do Flamengo fez uma oferta muito boa e ele viu que pode ganhar o Mundial mas ainda nada foi confirmado não sou envolvido o cara falou é o Kia Jorapitian aquele conhecido já do Corinthians o iraniano que é um empresário das antigas então ele disse que não tem nada a ver que foi decisão do Vitor tentou defender mas não conseguiu defender essa que é a verdade então para o lado corintiano ficou muito ruim para os flamenguistas tão festa pegar um baita de um técnico desse aí o flamenguista tem nada a ver com a rixa dele com o Corinthians do jeito que ele saiu do Corinthians nada a ver então vamos lá vida que segue vamos ver como vai ser esse Flamengo do Vitor Pereira eu acho que vai ser um Flamengo meio vencido ai meu Deus do céu vamos aguardar e o outro que deu polêmica com o Flamengo Vasco Vasco Flamengo o Luva de Pedreiro até fiz o vídeo aqui ele foi muito criticado porque ele apareceu com a torcida do Vasco que apareceu com a camisa do Flamengo lá no Faltão porque ele tem um contrato com a Adidas e ele vestiu a camisa do Flamengo porque eu acho que a Adidas já foi de propósito já sabia que ia dar esse pau com certeza os caras não foram bobos imagina bota o cara que é Vascaíno declarado tudo bem ele é um profissional ele é do futebol aí bota ele lá no Faltão no Hulk agora no Hulkão bota lá no no Hulk com a camisa do Flamengo com certeza é da Ponente eu tenho dois colegas meus que são Vascaíno que ficaram puto da cara eu achei que não ia ficar bravo ele filha da puta traíra da porra nossa os caras ficaram bravos dois Vascaíno que eu trabalho aqui no Paraná tem dois Vascaíno pois é e aí os caras ficaram nervosos e o Lupa de Pedreiro foi aí nas redes fez um vídeo se desculpando dizendo que ele é profissional que ele vestiu porque é o patrocinador dele que ele é Vasco de coração com toda certeza então quem quiser aceitar desculpa ou aceitar o esclarecimento aceita quem não quiser aceitar vai ficar chorando xingando não adianta o cara precisa honrar os compromissos profissionais dele isso é normal se fosse assim então o jogador de futebol não podia mudar de time o cara é palmeirense quando é criança vamos lá Neymar palmeirense quando é criança foi lançado pelo Santos aí quer voltar quer voltar pro Flamengo não quer voltar pro Palmeiras então quer dizer aí o cara então vai ficar xingando o cara não adianta o cara é profissional agora um assunto delicado aí que tem é a questão da SAF e o Flamengo ele não quer declarou que não vai aderir um modelo de SAF mas monitora fica de olho ver o que vai acontecer o Flamengo segundo a ESPN uma reportagem na ESPN age nos bastidores por SAF e o dirigente do Flamengo diz qual é o pensamento do clube sobre possível mudança não descarta não descarta ó é o Flamengo não planeja mudança pro modelo curto prazo mas quer ficar por dentro do tema e resguardado de todo o cenário porque o que acontece toda tendência né tudo que começa né a coisa começa a caminhar de algum setor que seja no caso do futebol tá tá indo pra SAF por melhor que seja o modelo do Flamengo por mais grande que o Flamengo arrecada ou Palmeiras também que tá nesse modelo não tá na SAF cara a gente não sabe como é que vai ser no futuro e de repente se você ficar resistindo muito alguma tendência se você não se resguardar e ficar de olho na você vê que o negócio não tem jeito você tem que aderir e você não adere você fica pra trás e aí você fica obsoleto olha como acontece isso na vida da gente no futebol acontece muito muitos clubes ficaram obsoletos por causa porque não no caso do Palmeiras do Flamengo foram lá se reformularam e tudo e os outros ficaram obsoletos e o que eles fizeram acharam a SAF estão indo pra SAF e vamos ver como é que eles vão reagir por enquanto a gente não sabe muito como é que é esse negócio mas aí você tem que estar de olho nessa tendência ver como é que ela se comporta e se de repente você tiver que entrar pra você sobreviver você vai acabar ter que ir entrando isso acontece em vários setores eu venho de um setor que não vou falar aqui mas eu venho de um setor que eu trabalho em um setor aonde há um tempo atrás uns 5, 6 anos atrás teve uma tendência que quem não entrou se ferrou essa que é a verdade as empresas que não entraram se ferraram no começo parecia meio ah não nada cara quem não entrou se ferrou ficou pra trás teve empresas que foram que acabaram porque não entraram nessa tendência infelizmente é assim que acontece então o futebol é a mesma coisa o cara tem que ficar de olho e o cara do Flamengo não serve ele fala sobre isso aí o Luiz Eduardo Batista o BAP foi responsável por trazer por fazer a convocação pra um evento que vai ter no Flamengo sobre SAF em entrevista ao GE o presidente do conselho de administração do rubro negro revelou que uma possível transição pra SAF não é pensada no Flamengo a curto prazo no entanto ele segue estudando olha só isso que eu estou falando aqui no entanto estudando cada vez mais a fundo o assunto já que o modelo entrou de vez pro futebol brasileiro ou seja se você não estudar certinho não tomar a decisão correta você pode ficar pra trás é isso que eles estão de olho é isso que estão preocupados aí as palavras dele do Luiz Eduardo Batista abre asco Flamengo pretende entender o contexto que está acontecendo no mundo do futebol com a criação de empresas que no Brasil tem sido mais conhecida como SAF não vai ser a primeira palestra fizemos uma falando sobre a condição econômica financeira dos demais clubes com o Fernando Ferreira da Pluri ele falava como alerta da importância que a SAF pode ter no futebol mundial em especial no Brasil nos próximos 10 anos e o Flamengo não pode estar alheio a isso não dá tem que ficar de olho em que pese a saúde dos nossos números é importante que a gente consiga entender os movimentos do futebol e contextualizar como é que o Flamengo vai se situar neste mundo em função dessas mudanças que são inevitáveis que estão por ocorrer nos próximos anos é foda não adianta não adianta você resistir ao futuro resistir as novas coisas você pode ficar para trás pode ficar obsoleto aí ele termina se no futuro tiver que ser por meio de SAF o Flamengo quer estar absolutamente preparado para isso se o Flamengo tem uma predileção especial por SAF não não temos mas o Flamengo vai seguir de acordo com a nossa filosofia lutando para vencer 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 ainda que tenhamos uma situação econômica e financeira muito melhor que a maior parte dos clubes brasileiros especialmente na Série A não sabemos o que vai acontecer nos próximos 10 anos continuamos em estado de alerta 24 por 7 não vamos perder de vista o que está acontecendo no futebol não vamos simplesmente relaxar porque temos sido tido sucesso esportivo econômico é o que eu acabei de falar você tem que ficar de olho porque o seu negócio você ficar para trás depois tem horas você não consegue mais entendeu você perdeu o bonde perdeu o trem você não consegue mais então o Flamengo está certo contra isso então vamos ver como é que vai se desenvolver nos próximos 10 anos como ele está falando tomara que seja para melhor vamos lá e para terminar um assunto delicado a gente já falou isso aqui também mas atualizando agora meio que oficial contra Fergie e Flamengo Botafogo e Vasco alinham postura nos batidores isso também na cara que eles vão se alinhar um solta uma nota na sexta outro solta uma nota no sábado e mais ou menos no mesmo teor contra o Flamengo contra a questão da grana lá olha aqui na última sexta-feira ao confirmar a informação que o Flamengo receberia 18 milhões pelos direitos de transmissão o Vasco mudou o tom em relação ao Carioca e comunicou que não assinaria o acordo nos termos da entidade o clube fez duras críticas à direção do Flamengo em nota afirmou que o adversário parece não ter entendido que o futebol não se joga sozinho no mesmo dia executivos da 777 do Vasco entraram em contato com o João Texto em torno do Botafogo alinharam a postura nos bastidores e partiram para o ataque no sábado o Botafogo comunicou que também não assinaria os termos o Fluminense engrossou o couro em seguida embora o Vasco acredite que o clube das laranjeiras não queira entrar na briga com o Flamengo por conta da parceria na administração do Maracanã mas trata como positiva a adesão da diretoria tricolor então é foda então os caras estão unidos aí não vão assinar os termos não querem da questão do campeonato carioca e vão ver o que vai se enrolar aquela loja que um monte de gente me criticou aqui também nossa aqui eu falei se o cara tem maior torcida tem maior audiência defini a ver nem é torcida então vamos lá não é torcida maior audiência quem dá maior audiência esse é simples esse é o pensamento simples de se fazer tem que medir por aí aquele que tem maior audiência ou se não não vou pagar vou pagar de acordo com a audiência pronto deu audiência faz umas metas faz metas a grana que tem o bolo é esse aqui vamos lá que seja 40 milhões esse é o bolo vamos no final das transmissões no final do campeonato quem levou mais audiência vai dividir ali e dar a grana proporcional faz uma conta mais ou menos assim não sei eu não entendo nada disso é meu palpite aqui mas tem que ter alguma métrica que não seja só todo mundo receber igual não é então tem que receber igual o time do interior também tem tudo a mesma coisa não só os grandes pega os grandes flamengo todo mundo recebe igualzinho madureira não sei o time do rio portuguesa do rio aí sim é lá beleza galera no mais tranquilo vamos que vamos qualquer coisa a gente volta aqui o vídeo está longo mas vale a pena a gente conversar bastante valeu até mais valeu Obrigado.